Opa, seguinte, mano, rapaziada, hoje eu estou aqui para fazer um tipo de vídeo, eu estou editando agora esse vídeo, e eu disse que, mano, eu não fiz o início do vídeo, mano, eu disse, vou fazer o início do vídeo rapidão aqui, tá, então esse foi o início do vídeo, do vídeo de, aqui hoje em futebol, mano, eu acho que vocês gostam, mas vai ter outros vídeos que vocês gostam, e vocês quiserem mais vídeos de futebol, ou até outros vídeos, desafios, transição, outras coisas, comente, vai me ajudar muito, ok, tamo junto, fiquem com o vídeo, porque o vídeo está muito top, é só o comentário do vídeo, para colocar esse no começo do vídeo, bem no comecinho, beleza, então é isso, deem os likes, se inscrevam no canal, antes disso, e tamo junto, vamos nessa, nessa, yes, vamos lá, por um vídeo. Deu ruim, é? 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 Deu ruim... ... Isso é verdade. Ah, tem dois. Um, 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 dois. Valeu? Valeu. Valeu, vai. Todo-uno. Um, dois. Um, dois. Aba ui até o último. Vamos. oi 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 Bandei três, gente. Bandei dois, né? Boa! Vamos! Agora é pra você! Boa! Vai esquerda? Boa! Vai! Isso que você joga muito bom! Boa! 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 Complicado o seu pé, né? Vai, ele já não. Tá dois em dois. Um. Vai, vai, vai. Fim, vai, vai. Fim, vai. Fim, vai, vai. Fim. 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 o 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 Tem mais duas Agora tá pegando Desibiu O perfil O perfil Criado O perfil Vamos ver Vamos ver Vamos ver Fui derrotado Agora fui derrotado Fui derrotado por ti É, fui derrotado 4x3 nos pênaltis Ganhou, é isso galera Falou, tchau e fui Fui derrotado Fui derrotado